Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como tirar o zoom da tela do seu PC ou notebook. Para começar, clique com o botão direito do mouse e vá na opção de configurações de exibição. E é por aqui que vamos conseguir diminuir o zoom da tela. A primeira configuração que a gente vai fazer é a de ajustar o tamanho do texto, dos aplicativos e de outros itens. Para isso, vá na seguinte opção. No meu caso, aparecem duas opções, mas no caso de vocês, talvez apareça até mais, com a opção de 150 ou 175% de zoom. Para a gente diminuir o zoom da tela, vamos escolher a opção de 100%, que é a recomendada. Note que fazendo isso, o zoom que tinha na tela é automaticamente retirado. Além disso, nós também podemos mexer na resolução da tela, para poder ajustar o zoom. Sempre é preferível deixar na resolução recomendável, que é a melhor resolução para a sua tela. Mas você pode fazer teste. Modifique a resolução de acordo com as opções que aparecem e veja qual a resolução fica melhor para você. Ou seja, veja qual a resolução fica melhor no seu monitor, para que o zoom não fique nem tão alto e nem tão baixo. Fazendo essas alterações, com certeza você vai conseguir ajustar a sua tela. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.